Fala galera, aqui é o Fepa do BDJStars e hoje o BDJStars Confere vai ser aqui na Academia Cícero Costa, Matriz, no Ipiranga. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curte, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação para ficar por dentro das nossas ativações. Obrigado, osso! E o BDJStars Confere de hoje vai ser aqui na Academia Cícero Costa, categoria faixa marrom masculino meio pesado. Representante da casa, Alexângelo Adril. E para enfrentá-lo, o representante da Academia G13, Matheus Costa. Combate. Dragão. Pega. A Chelsea. Passo. Jk. Obrigado. Dois campos de Mano Preto. Aí parou, vou pro meio assim. Agora fechado. Combate. Boa, boa. Boa, boa. A gente vai ficar com ele pra andar. Vamos subir de uma vez quando vamos... Mira só na tela aí, banda. Movimentação, bora, os dois. E aí! Vai, vai, vai. Mano, tenta te dar os papéis. Movimentação, vou tirar ponto. Vai, tá bom parado, bora. Vai, tá bom parado, bora. Vai, tá bom parado. Vai, tá bom parado, bora. Vai, tá bom parado. Toma cuidado com o criado aí, senhor! Ele não vai dar tudo! É isso mesmo, panda! É isso mesmo, panda! Um e meio, panda! Um e meio, papacinho! Esforça essa pegada de guarda dele! Esforça essa pegada de guarda dele! Vamos passar! É o lado de água dele, panda! Esforça essa pegada de guarda dele, panda! Panda, esse filho vão passar! Você vai matar em lugares, panda! Ele tá morrendo! A perna dele tá fraca já, panda! Ele tá respirando o ponto errado, panda! Passa a guarda dele, panda! Tem que passar! Tem muita pressão! Mais vontade, tem um minuto pra matar ele, panda! Vamos, panda! Vamos, panda! Vamos, panda! Bora, panda! Bora, panda! Puxa o lado dele, panda! Puxa o lado dele, panda! Puxa o lado dele, panda! Sai dele! Sai dele! Para a guarda! Puxa! Qual ele é? Vem, panda! Vai, mano! Vem, panda! Vem, panda! Vem, panda! Vem, panda! Vem, panda! Vem, panda! Pode, pode, pode. Pode, pode. 20 segundos, Panda. Ele morreu, Panda. Ele morreu, Panda. 3, 2, 1. E o vencedor, por pontuação, representando a Academia Cicero Costa, Alexangelo Madrid. Esse foi mais um BGStars Confere. Se você quiser participar do programa, inscreva-se no link da Bill no Instagram do BGStarsOficial. Siga a gente no canal do Youtube, BGStarsOficial. Curta, comente, compartilhe e fique por dentro de todas as nossas ativações ativando o sininho de notificação. Vamos juntos!